Bom dia, gente! Hoje é aniversário de Suki! Né, Suki? Aniversário de Suki, Nina! Ela aqui de roupinha, tá frio aqui. Tem brinquedo novo, Suki. Aquele brinquedo que a gente comprou ontem. Cadê? Tô colocando ali em cima. Esconde lá no quarto. Bora lá buscar? Pronto, libertamos a galinha. Hoje ninguém dorme. Mentira, dorme porque ela vai estraçalhar essa galinha até de noite. Ó, a boca tremendo. Toda vez é assim, quando pega um brinquedo de plástico. Essa aí é a mãe. Ó! Descobriu. 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 vamos ver quanto tempo ela mata essa galinha eu tomei a galinha porque ela ia comer senão ela ia botar tudo pra fora aí eu vou devolver agora pra ela segundo round que isso, menina? que tá acontecendo? 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 que tá acontecendo?